Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse quadro maravilhoso, Café com a Leitura Espírita. Hoje, como vocês já leram aí no título, Chico Xavier leu o pensamento, gente. Como assim? Bom, antes da gente entrar no vídeo, já deixa seu like, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Bom, pega seu chá ou seu café e vão escutar esse caso comigo. Bom, o caso que eu vou contar hoje tá nesse livro que já apareceu por aqui no canal, que é o livro Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor, de Osvaldo de Godoy Bueno, das editoras parceiras Feb e Ideal. Bom, pra quem não sabe, o autor desse livro, Osvaldo de Godoy, ele conviveu com Chico Xavier durante 37 anos. Então você imagina tudo que ele não viu, tudo que ele passou ao lado de Chico, né? O Osvaldo nos conta aqui nesse livro que todos os anos eles acompanhavam Chico Xavier até o Rio de Janeiro, na Fundação Marieta Galo, onde acontecia uma tarde de autógrafos. E essa tarde de autógrafos geralmente começava no sábado ao meio-dia e até às 3, 4 horas da manhã de domingo. E depois dessa tarde de autógrafos, o pessoal ali da fundação oferecia a Chico e todos os trabalhadores um chá, né? Um lanche e após isso eles retornavam no Rio de Janeiro pra casa. E num dia, numa dessas viagens, era aniversário de Orlando Moreno. Então ao final desse encontro eles ofereceram um bolo pra Orlando e Orlando e Osvaldo estavam ali juntos num canto da sala e o bolo estava lá no outro canto da sala. E aí Chico Xavier chama Orlando pra ficar ali perto do bolo, né? Enquanto Orlando caminha até Chico Xavier, eles cantam parabéns pra Orlando. E no final Chico Xavier dá um abraço em Orlando. E Osvaldo que estava lá do outro canto da sala, né? Vendo aquela cena de Chico dando um abraço em Orlando com tanto carinho. Osvaldo pensa, né? Poxa, eu também queria um abraço desses. Afinal de contas, eu sou amigo do aniversariante. E aí Chico Xavier, assim que ele termina de abraçar Orlando, ele chama Osvaldo e fala assim Osvaldo, vem cá pra eu te dar um abraço. Afinal de contas, você é amigo do aniversariante. E aí Osvaldo conta, né? Que ele ficou emocionado. Porque afinal de contas, Chico Xavier leu o seu pensamento. E eu tenho certeza que assim como Osvaldo ficou emocionado, vocês também devem ter ficado emocionados com essa história, né? Eu também fiquei. Imagino que deve ter sido maravilhoso, né? Ele estar ao lado de Chico, né? Ganhar um abraço de Chico Xavier. Quantos de vocês aí não queriam ganhar um abraço de Chico, não é? Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso foi bem rapidinho, né? Pra gente ficar mais próximo aí de Chico Xavier, das suas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso de hoje. E nós nos vemos no próximo Café com Leitura Espírita. Até mais!